Like, se inscreve nos nobres, se embora, mano. Mano, eu estou genuinamente com medo do que vai vir aqui, mano. Meu Deus, SpeedHap do Shino, FlashBits, mano. Se embora, mano, se embora, puta que pariu. E já sabe quem é o demônio do futebol, um jogador mais se olhando da história. Então respeite a minha trajetória, como eu fiz com Kunigami, eu posso te manda embora. Cala, mano. Hum. O que? Mano. É, esse cara é bravo. Esse aí. De verdade. Não, 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 não. Que combinação pra fazer isso? A bola soprou no campo, saia de perto. Venha. Seu desgraçado de merda, esse passe era pra mim. Focar no mesmo time em que você é melhor ir embora. Se me atrapalhar de novo, eu te matarei na hora. Tu tá lá, é a mesma que marcado, nem que poder. Agora, sabe que a minha zona de conforto e dentro dela nunca irei errar. Todo poderoso em campo, eles sabem que eu xingou. Então passe a bola pra mim, já sabendo que vai ser gol. Se o melhor do pedômeno, com a história de campeão, eu perderei e não quero. Se gostar pro gol, mas quem? Xenou, xenou. Olha o marco. Vou lançar a bola pro pai, já sabendo o que vai ser gol. Só como uma explosão, não tem como me parar. Talento pro futebol, que seu time chega e beijar. O foda das músicas do Flash Beats é que, por exemplo, não dá pra você cantar quando você não estiver fazendo nada. Você, tá ligado? Não consegue, mano. O cara fala 50 palavras em um segundo, não tem como, mano. Tá ligado? Não é que nem any rap, que você, tipo, pode cantar no meio do... Não dá, mano. Quem que vai, tipo, tá ligado? Cantar uma música do Flash Beats quando não tá fazendo... Não tem como, mano. Não tem como. O cara tem que colocar em 0.5 pra entender o que o cara tá falando. Mano, meu Deus, eu esqueci dessa função de YouTube. Nossa! Cara, dá raiva de mão, né? Quem será? Hora de amassar? 4. Isso é? Não. Ah! E aí? Ah! Ah! E esse jogo foi insano, insano, muito bravo. Essa dupla aí é muito forte, mano, não tem qual. Pica. Mano, sem brincadeira, quando esse cara, quando eu tava no mangá, acho que nem animado foi, mas enfim. Eu tava ali no mangá lá de boa, né, mano, e ele começou a brigar com o rim, mano. Deu caralho, mano, o cara treta com todo mundo, não foi porra nenhuma, velho. É mangá de futebol, né, mano, é padrão, velho. Vai ter uns caras xingando aí mesmo. Daí o cara, o caralho aí, gente, tá ligado, deu na cara do rim e eu falei, mano, que porra é esta? Que porra é esta? Eu achava que os dois era só ficar, tá ligado, trocando ofensa, olhando assim um pouco. Mano, o cara, tá ligado, quebrou a cara do rim mesmo, velho. Mano, tá bom, né, mano, esse cara é periculoso, mano. Enfim, muito pica, parece que eu dou um 8 do caralho, mano, do caralho, velho. É bem como dizem, né, mano, não dá pra cantar a música do Flash Beats, é impossível. O cara fala 30, tá ligado, 30 palavras por segundo. Essa aqui nem foi tão rápida, nem foi, tipo a do Shigiri, tá ligado? Curto muito. Só que não dá, mano, não dá, não dá, tá ligado? Muito pica. Bom, povo, deixa o like, serve pra ajudar pra caramba. Tamo junto e até a próxima, os nobres. Tchau, velho. Tchau, velho.